E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou passar três dicas que eu usei pra vender mais. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E antes de eu te dar as dicas, eu vou te pedir uma coisa. Se inscreve no canal e já deixa um like e um comentário pra dar aquela fortalecida. Bom, a primeira coisa que eu fiz pra começar a vender um pouco mais foi o Instagram. O Instagram foi o meu primeiro passo e ele é uma rede social que é por imagens. Então a gente sempre focou muito em boas fotos e pra atrair o público a gente começou a seguir e desseguir. Só que isso foi um certo problema. Por quê? Foi um certo problema. Porque muitas pessoas não seguiam a gente e esse negócio de seguir e desseguir pode chegar até dar um bloqueio. Aí o que a gente começou a fazer? Foi os sorteios. Foi os sorteios que dão uma boa engajada no público. É uma dica boa, só que tem vez que funciona, tem vez que não. Então você tem que testar aí pra sua cidade. Mas o Instagram, ele é uma ferramenta que quando você tem os seguidores, você tem a caixa de mensagem deles aberta pra você. Então fica aí a dica pra você mandar uma mensagem pro seu cliente. E a segunda dica que eu dou é o WhatsApp. Hoje todo mundo tá no WhatsApp. Até sua avó provavelmente tem o WhatsApp. Então tem muita gente lá. Mas como conseguir os números? Este é um porém. Eu consegui uma boa lista por conta da minha mãe, que ela me passou, das clientes dela. Então eu já fiz algumas clientes ali. Mas eu trouxe do Instagram o pessoal pro WhatsApp. Porque o WhatsApp é um contato mais direto. Você se sente mais íntimo com a pessoa. Então foi aí que eu consegui bons contatos no WhatsApp. Do Instagram eu passei para o WhatsApp. E a terceira e última dica, que é muito simples, mas você tem que dar uma estudada, são os anúncios nas redes sociais. Hoje em dia todo mundo sabe que os anúncios da internet é o que faz vender no mundo real. Não adianta mais questionar por que os anúncios da internet vendem. Por que todo mundo tá na internet o tempo todo. Então fica a dica aí. Dá uma estudada em anúncios e faça anúncios, que é muito importante. Se você não assistiu o vídeo da Coca-Cola, eles fazem anúncios o tempo todo. Se você quer vender mais, você vai ter que gastar um pouco. E anúncio não é gasto, é investimento. Mas se você tá pensando em profissionalizar o seu negócio, se você mexe com o bolo, eu indico o curso da Mahara, que é uma confeiteira top. Então clica aqui no primeiro link da descrição do vídeo e dá uma conferida. E essas foram dicas bem básicas. Se vocês quiserem que eu me aprofundo em cada uma delas, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo de cada uma. E fora isso, vem comigo. E não se esquece de se inscrever.